Tenente Cunha, comandante do 6PPM, qual o balanço que o senhor como comandante do 6PPM faz das ocorrências registradas no Carnaval 2015? Olha, nós tivemos algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar no evento Carnaval, especificamente no evento Carnaval, nos locais onde aconteceram e registramos lá no corredor da folia o acontecimento de 10 ocorrências. Ocorrências essas tidas como corriqueiras ou ocorrências do período, como embriaguez e desordem ou desordem por embriaguez, onde tivemos o registro de 5 acontecimentos. Tivemos um furto ao estabelecimento e uma tentativa de furto ao estabelecimento. E, vias de fato, ou seja, brigas, que ensejou prisão ou prisões, tivemos o acontecimento de duas. E uma apreensão de drogas, o que totalizou 10 ocorrências lá no corredor da folia, na Agrovila. Na Praça dos Blocos, nós tivemos o acontecimento de três ocorrências. Uma ocorrência de vias de fato, um porte de arma branca e, aliás, duas vias de fato e um porte de arma branca. Tivemos algumas outras situações, mas resolvido no próprio local do fato. E, no geral, esse número de ocorrências a gente tem como, não vou dizer normal, mas algo previsível do acontecimento. É uma festa onde se consome muita bebida, alguns foliões consomem em demasia. E, às vias de fato, às brigas, acontecem, é previsível também o acontecimento, em função até mesmo do próprio ritmo que a música impõe aos foliões. E, nisso aí, acontecem algumas trombadas, pisadelas e coisas do tipo, do período. E acaba, em muitos casos, se tornando pequenas confusões, brigas. Mas a Polícia Militar, ela já é preparada para isso. Nós sabemos que, nesse tipo de evento, pode acontecer dessas situações. E a atuação tempestiva da Polícia intervinha e algumas situações eram resolvidas no próprio local. Após a intervenção da Polícia, às vezes, os foliões que estavam se estranhando ali, eles próprios se desculpavam e deixavam, por menos, se resolviam no local. Mas, aquelas situações onde houve a briga e teve alguma pequena lesão, isso aí foi levado para a delegacia. Ou, naquelas situações que o camarada continuava violento, a gente tem a obrigação de conduzir para a delegacia e formalizar a ocorrência, até mesmo para ele não voltar mais ao local naquela noite e a festa continuar tranquila. Comandante, chamou a atenção também, nesse carnaval, uma declaração que o senhor deu sobre a Praça dos Blocos. O senhor disse que o pai de família, que realmente tivesse controle sobre seus filhos, não permitisse que seus filhos frequentassem aquele local. Como é que o senhor vê, o senhor como comandante, e também pai de família, vê a Praça dos Blocos? Olha, a Praça dos Blocos precisa ser repensada, porque estava muito aleatória. Precisa, de fato, que nós, agentes públicos, tomamos algumas decisões no sentido de melhorar ou de normatizar aquilo ali, estabelecendo, de fato, horários e melhor preparando aquilo ali, talvez até colocando um palco ou levando para outro local, porque ficam muito à vontade e cada um liga seu paredão. Uma verdadeira guerra de som e algumas situações lá que se perdeu um pouco o controle, fulhões jogando latas. É um local que, de fato, não era o ideal para se brincar. E o jovem, claro, pela sua própria natureza, o jovem é mais atirado do que o fulhão já adulto, experiente, como aconteceu na Praça do Frevo, a tranquilidade, onde reinou a paz, a tranquilidade, brincaram sem nenhum problema, porque era um público diferente. Pessoas já maduras, pessoas de opinião formada, e o jovem que comparecia à Praça dos Blocos é um público diferente. Uns camaradas que exageravam na bebida, todos os dias teve algum tipo de problema lá e causou uma certa preocupação da parte da polícia que estava fazendo o seu trabalho, fazendo com dificuldade, inclusive. Teve algumas situações complicadas, de prisões que tentaram dificultar. E eu vejo com preocupação. Nós vamos sentar com a promotoria de justiça, com o poder público municipal, para nós repensarmos, tornar melhor, ou levar para outro local. Alguma coisa tem que ser feita para que a gente possa ter sempre um carnaval tranquilo e não ter nenhuma mancha, principalmente vindo da Praça dos Blocos. Comandante, foi noticiado também o carnaval privado. O carnaval desse ano, o carnaval em Cajazeiros, privado. Então, os suliões pagaram sua entrada de R$ 5,00. E foi especulado também na imprensa, alguns debatedores falando sobre esse assunto, que o carnaval privado, mas mesmo assim a polícia militar prestando a segurança. Então, o pessoal indagando. Não, a polícia deve servir ao público e não ao privado. Para o ano que vem, haverá algum problema tocando a isso? Olha, nós tivemos uma preocupação de nos reunirmos com a doutora Adriana, juíza de direito, que é coordenadora da região integrada de segurança pública de todo o sertão, e eu levei essa preocupação. Porque, em sendo totalmente privado, mas ainda teve o cheiro de parceria público-privada, e a própria juíza nos liberou para que fizesse o policiamento. Do contrário, teria que ter sido feito com segurança privada. Para o ano, eu não sei como é que vai ser o formato, se vai ser dessa forma, se vai ser totalmente privado. Em sendo totalmente privado, com a cobrança de uma entrada... O que aconteceu esse ano, pelo que me constou, foi um carnaval solidário com uma entrada simbólica, que representava o preço de 2 kg de uma marca de arroz. A gente sabe que, se fosse privado de verdade, o valor seria bem mais alto. Seria R$ 50,00, ou mais um valor, assim, bem mais alto. Diante dessa consulta que fizemos, a nossa coordenadora da região integrada de segurança pública, e como se verificou que ainda estava funcionando, sim, uma parceria público-privada, a força pública poderia, sim, ser empregada, como já estava planejado de acontecer. O Estado da Paraíba investiu em segurança pública, na compra da folga dos policiais militares, aproximadamente, algo em torno de R$ 50 mil, para que contratássemos o policiamento e empregássemos aqui na região. Isso foi feito. No nosso efetivo da Polícia Militar, nós trabalhamos de maneira a empregar todo o efetivo. Nossas escalas mudaram para o formato de 24 horas por 24 horas de folga. E a tropa do 6º Batalhão trabalhou em peso. Sou muito grato à nossa tropa, que esteve do nosso lado, trabalhando todas as noites. E o seu empenho, com certeza, graças ao seu empenho, foi o motivo maior de termos tido um carnaval considerado tranquilo, controlado. A polícia apresenta todas as noites, fazendo o policiamento dos locais de festa, como também, sem prejuízo, o policiamento do restante da cidade. Comandante, o carnaval encerrou-se, e na quarta-feira de cinza, o que chamou a atenção foi uma tentativa de homicídio realmente acontecida na Asa Sul de Cajazeiras. É a segunda tentativa de homicídio naquele bairro. E qual é o trabalho da Polícia Militar, tocante a isso? Na verdade, foi uma... Acho que talvez uma via de fato, alguma coisa. Não foi por acaso. Foi uma briga entre indivíduos do mundo do crime, entre eles, na porta de suas casas. É algo inevitável para a polícia, a não ser que a gente tivesse uma bola de cristal para prever o futuro. Mas são situações inopinadas. A polícia tem feito... A Asa Sul foi principal alvo da Operação Irene. Esses indivíduos não estavam inclusos na operação, mas já foram... São velhos conhecidos da polícia, principalmente o Nenê de Lola, que foi o que saiu mais grave. É um indivíduo que já vinha protagonizando outras cenas de violência na cidade. E foi a violência acometendo os próprios meliantes. Não foi nenhum cidadão de bem que na porta da sua casa foi atingido. Foi um meliante com outro que aconteceu. Todos foram presos depois, mesmo feridos, foram presos e estão sob custódia, saindo do hospital, vão para o presídio. Essa é a resposta que a Polícia Militar dá para essas situações. Aplausos